Fé, meus amigos, então, semana passada aí, quem tava aí, tá ligado? Tinha uma rapazeira que não tava, então eu vou explicar aí rapidão, mano. Nós tínhamos sequestrado o delega, nós íamos atacar fogo nele, tá ligado? Tava ele e o jacaré lá no pneu, pá. Aí ele deu uma proposta de passar uma cala aí pra nós de um carregamento da polícia, tá ligado? E aí, esse carregamento aí, pelo visto aí, pelo que ele me falou, mano, eu brotei na cidade, tinha mensagem dele, atende, atende, eu fui ver, o carregamento aí vai rolar hoje. É um caminhão lotado de arma aí, munição e colete, pelo que ele falou, tá? Dois caminhões, cara. É, dois caminhões, ele falou. Aí nós, mano, basicamente tem que subir o bonde inteiro, como é contra a polícia, pode ir todo mundo, mano. Tanto o morador, quanto quem não é assinado aí, quanto a rapaziada assinada, enfim, vai geral, tá? A ideia é o seguinte, subir todo mundo com o veículo maneiro e tal, o percurso do caminhão, vai sair mais ou menos 9h30, pelo que ele falou, vai sair do presídio até a DP de palito. Pelo que ele explicou, vão ter pego aí os armamentos apreendidos no presídio e vão transferir pro baú da DP de palito, porque o baú do presídio tá cheio. Tá ligado, tropa? Então, nós vai ter que interceptar isso aí e meter bala, tá? A ideia é não quebrar no presídio, porque ele explicou que vai vir bop e tal e o bagulho vai acabar dando ruim no final, porque, porra, na rua trocar com o estado não é fácil, mano. Entendeu? Tem o helicóptero aí, tem o condigente maior e acaba que, porra, nós vai pegar a arma, então a intenção é pegar e não perder lá no caminho. Suave? Lembra, mano, por mais que a galera que não é assinada vá trocar tiro lá, lembra que a função de vocês também é salvar eu e salvar o restante dos assinados aí. Então, mano, troca o tiro de vocês e tal, mas não se perde no caminho, não. Paz, tropa? Paz. Essa pedra aqui, ó. Não vem de mega mão. Aí, mano, o L não tá seguindo, não. Cadê o L? Aqui dá pra quebrar nessa curvinha aqui já, mano, ó. Sim, 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 sim. Pega o pico, isso aí, geral, tropa. Ó, lembra, lembra quem vai no caminhão, hein, tropa. Mano, os carros tão muito à vista, mano, porque esses carros tão muito à mostra. Qual o papo? Ó, tem três barcas com um caminhão e tem uma andando por cima da montanha. O L tá muito em cima, o L tá muito em cima, o L tá adiantando na frente. O L vai adiantar aqui, velho. Acho que tem outra faca junto com a gente, velho. Tem um pessoal aqui da Bélgica. Ele tá no caminhão também. E esse cara da Bélgica faz o quê? Tem pista. O cara tem que tá causando... Paseada, ó só, vocês daqui só vão atirar quando eu falar, hein, mano. Não é pra ficar abrindo que nem doente, não deixa carro exposto. Só vão atirar quando eu falar, mano. Correto? Tá ouvindo? Tá, correto. Ô, Gago, eu tô bem na entrada do túnel, tá ligado? Ao contrário aqui, mano. Tem algum energético aí? Eu tô aqui também, hein. Não me dá take-up, pelo amor de Deus, piada. Alguém consegue seguir de cantinho e falar se eles vão pela direita ou se eles vão por dentro do túnel? Não, eu tô indo pela direita, no sentido palito, normal. Pela pista padrão, tá ligado? Não é pelo túnel, não, né? Não, eu tô indo pela direita, no sentido palito. Tá chegando, tá chegando. O carregamento não vai vir, ó. Ele tá em cima de nós, né? A viatura também, a viatura vai... A viatura vai... Quebra, 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 quebra. Vem, Black, vem, vem, Black. Tem mais um que vai vir, né? Tem cara negativa no meio, tem cara... Tem cara negativa no meio. Sobe, cobra, sobe, cobra comigo. Tem um cara vivo no caminhão, policial. O caminhão tá... Negativa no meio, tá comando ou não? Derrube o ele, derrube o ele, derrube o ele. Hã? Tem cara negativa no meio, tem cara negativa no meio. Calma, eu vou matar. Olha a nossa esquerda, meu filho. Tem um cara vivo no caminhão, policial. O caminhão tá... Derrube o ele, derrube o ele, derrube o ele. Deu o ele, derrube o ele. Deixa aqui pro baixo, deixa aqui pro baixo. Não, Gabi, morreu o nosso também. Tem meu lado também, meu. Tem cara, tem meu lado também. Cuidado aí. Matei os dois que estavam no caminhão. Matei, matei. Tá, 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 tá. Já pego o caminhão já, então. Dá pra pegar o caminhão, rapazé. Dá pra pegar o caminhão. Dá pra pegar o caminhão. Dá pra pegar o caminhão, rapazé. Negativo, negativo, negativo. Vou pegar, vou pegar. Aqui embaixo, vai, vai, vai. Confia, dá pra matar. Matei, matei, matei. Trilho, GTM trilho, cuidado. Matei também. O Lu, acho que tomou. Lu, tomou, velho. Trilho, Gui. Trilho. Ó, tá no trilho lá, ó. Costa, conta, conta. Quase em casa, tua. Tem, tem trilho, tem trilho. Tem trilho, rapazé. Tem dois trilhos. Tem trilho, eu já tenho... Deixa avançar, deixa avançar, mano. Com o visual do trilho, deixa ele avançar, mano. Eu peguei o caminhão. Então vai lá, cobra. Qual o papo, mano? Já levou? Tirou o bagulho? Desativou o bagulho? Qual o papo? Não, eu tô sem o bagulho e o Luan caiu, mano. Tá, eu tô indo, Pepe. Tá contigo, Pepe. Algum morador resgata o Luan, tropa? A balha aqui passou pelo trilho. Busca eu. A balha aqui passou pelo trilho. Volta aí, volta aí, volta aí. Voltava, voltava. Cadê o caminhão, Pepe? Tô passando sem foguete. Não, tô a pé, tô a pé, Pepe. Também. Porra. Vou pegar o... Ô, Bale, eu vou pegar a minha moto aqui, Bale. Tá de boa, relaxa. Tá, pode pegar, pode pegar. Fica dentro do caminhão. Você morreu, você morreu. Fica dentro do caminhão. Ganha. Achei. Nada, não matou nada. Na frente do poço do foguete. Demorou. Matou nada e matou o terceiro. GTM, tem GTM comigo. Acosta o trilho, trilho, trilho. Onde a balha passou aí. Volta, você vai matar ela. Calma, calma. Ela já tava vindo. Foca no caminhão. Guiva, Guiva GTM. Foca no caminhão, meus amigos. Matou o cara que tava na traseira? Matou, matou. Matou. Matou do caminhão? Pega o caminhão. Pega o caminhão. Pega o caminhão. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. A Nanda morreu e o Ciciê morreu. Vou pegar os dois. Só leva o caminhão. Tá, eu não tô com corda por conta da ilha, cara. Eu não tô com corda por conta da ilha. Caminhão pra onde? Só sobe, 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 sobe. Tu numa adereira, Gabo? Tu numa adereira? Sobe, sobe, sobe. Você tá vivo? Cadê? Fecha o caminhão atrás. Fecha o caminhão atrás. Fecha o caminhão atrás. Fecha atrás, fecha atrás. Puxa a cobra, puxa a cobra. Puxa o bonde, puxa o bonde. Puxa o bonde. Puxa o bonde. Essa bala branca aqui é nossa, é nossa. Todos esses blindados trilhos é nossa também? Sim, sim. Boa, Brasil. Cadê? Quem tava aqui ainda no túnel? Precisa de ajuda? Fica lá assim a porra do Gago Lobo é eles, cara. Porra, no dia que o Gago Lobo foi eles, caralho. Se liga, tem também um azul que tava de uma montanha em cima do trilho, viado. Fica o carro, Kahn. Pega a minha moto aí, alguém, ó. Minha moto tá no show, é robôzão aí, ó. Chegou muito veículo, Kostas. Acho muito... Na ponte, na ponte do foguete aqui, mano. É a viatura inteira aqui. Alguém pegar moto no Gago aqui, mano, que tá passando pelo galinha daqui paleto. Túnel mesmo, mas porra, tá demorando pra caralho, viado. Chegou ele aqui no túnel, eu acho. Eu vi ele. Pudeu, mano. Matei, graça. Matei, graça. Cariga, tu precisa de ajuda. Aqui mesmo, na entrada? Mano, cuidado que eu vi passar ele aqui. Passa, passa, passa até o meio. Passa até o meio. Tem que pegar a copa aqui, Nunes. Tá mirando, tá em cima pra mim. Aqui tá bom, para aqui, para aqui. Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Fica de olho aí no final, Gui. Fecha em cima, fecha em cima, cobra. Mais outro. Cara, o cara tá passando rodo pra alguém. Eu não consigo abrir a mala do caminhão, não sei porquê, viado. Vê agora, vê agora. Fecha a mala. Nossa, ele cobrou, ele cobrou. Eles conseguem ver agora, fechar a mala. Não abre essa porra, mano. Onde vocês estão, rapaziada? Tem que consertar ele, eu acho. Tem que consertar o caminhão, mano. Mesmo problema de certo. Vai ter que ser com o mecânico, velho. Vai ter que chamar o mecânico. Mano, nós temos que chamar o mecânico aqui, mano, pra consertar, tá ligado? Deixa eu ver se tem kit normal, velho. Mano, quem que apontou, meu carro? Eu não, eu tô aqui também, eu tô aqui no pneu também. Eu sou mecânico, velho. É de palestra? Não dá, velho. Fudeu, mano. Caralho, chato. Caraca, mané. Não, pneu não, aqui, nada a ver. Quem tava com o Carioca? Tem polícia subindo pro túnel. Tá. Fudeu, mano. Onde que o Carioca caiu? Bem em cima do morro aqui. Eu não sei exatamente onde ele tá. Mas tá aqui no túnel, não tem ninguém, mano. Mano, alguém pegou minha moto? Nós temos que resgatar o mecânico, tropa. Acabaram de roubar aqui, velho. Viado, muita gente, muita polícia na madeireira aqui. Tá na rodovia, sentindo palito. Bom. O que que tá precisando, Galho? Mecânico, mano. Mecânico, sim, Fábio. Arrumar o caminhão. Mataram o cotô. Eu tenho aqui, tá achando? Não, é mecânico. É mecânico mesmo, mano. Pra abrir o bagulho, cara. Boa, boa, boa. Boa, meus amigos. Finalmente. Ô, o cara morreu sem cinta, velho. O mecânico morreu sem cinto, não tive o que fazer, não. Cadê o mecânico, mano? Aí, aí, aí. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí. Arruma o caminhão aqui pra lá, mano. Amigo, eu tô sem nada. Tá no chão aqui, o cara. A gente tem, né, hoje, hoje. Cara, se esse cara não for mecânico, eu vou matar você, irmão. Papo só, mano. Tem espadrão, confia. Eu não vejo ninguém aqui. A porra do filho da puta tá sem kit, mano. Caminhão, caminhão. Não vejo ninguém aqui, não, Vitor G. Caminhão aí, o Damek. Na minha lock tem um cara aí. Caminhão, mano. Vê se tá na morte. Vamo caminhão aí, pra nós. Deixa que eu abro, hein, tropa. Não abre não pra não bigar o bagulho aí, mano. Fechou, fechou. Papo, você tem que ir na lateral do caminhão aí. E, Damek, cadê? Aqui, ó, mecânico. Articula aí. Não repara não, tem que ir na lateral lá. Lateral. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui, na porta ali. Só aquele pique. Aqui, ó. Eu peguei isso aí. Bota na moto. Eu apaguei a save no mecânico. Tu errou, mano? Ei, ei, ei. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim em geral. Sai de perto de mim em geral. Sai de perto de mim em geral. Tu erra? Quando fica perto de tu, tu erra? É, é. Sai de perto de mim em geral. Sai de perto de mim em geral. Ele fica nervoso aí. Tô bem longe de tu, mano. Tem mais corpo por aqui, tem mais corpo por aqui. Cheguei daqui agora. Nós salvamos geral já, hein, mano? Mais de fundo, não? Oxi. Que dia mesmo. Não tem mais ninguém aqui, não. Não bato. Calma, rapaziada. Tô trocando óleo. Que isso? Calma, calma. O caminhão tá muito quebrado, né, mano? Dá tempo pro cara. Sem pressão, né, cara? Calma, família. Calma, calma, calma. Pode ficar com a dificuldade do cara arrumar isso aí. Vai não ter o tempo, irmão. Relaxe. Vamos virar de costas, pô. Às vezes é isso também. Vamos virar de costas. É, papo reto. Aí, ó. Sabia, sabia que era isso. Ah, não, então tô. Vão lá, continua. Nossa senhora. Caralho, tem bastante coisa, tá? Relaxa, moço. Calma aí. Aí, tropa. Ajuda, Gago. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Faz a boa. Ajuda, calma. Tem que esperar usar. Tem que ser tudo bem. Calma aí, deixa. Ó, eu vou pegar o que dá. Calma, moço. Caralho. Delegado fez a boa pra tropa do Mantém, filho. Arruma a bala aqui. Arruma a bala aqui, meu. Para de interagir com o baú aí, tropa. Pera aí, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero clicar na fila. Não, não. Passa o kit aqui no carro aqui. Vem cá. Passa o kit aqui. Ó, pede pra ele passar na minha cripto, por favor. Eu tenho kit. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Eu vou pegar os bagulho no caminhão. Não consegui pegar nada, velho. Tinha outra pessoa interagindo. Não, pega aí. Mano, para de... Tem algum filha da puta interagindo, velho. É do outro lado. É aqui não. É do outro lado, velho. Eu achei o Carioca. O resto pegou? Deve ser perto do... Fecha o baú aí, geral. Fecha o baú aí, geral. Ninguém tá. Vou tentar pegar. Pera aí, não tenta abrir. Pera aí, não tenta abrir. Puxa de pouco em pouco, gado. Se pá, é porque o Blue tinha abrido antes? Não, não. A gente ia fechar o 3x4. Aí, vale. É uma sinstra, ele tá com o bogueiro aberto. Puxa uma coisa ali. Tava aberto, né, cara. Básico. Ô, Zen, quando terminar, já deu o kit pra ele. Só pra ele... Tá calado. Pega o próximo aí. Vou usar aqui. Boa. Mano, caralho. Rapaziada, forramos mais de 30. Papo reto. Só fuzil tem um 10. Aquela Algui tem umas 15. O resto é pistola. Matar na metade. Conseguiu pegar o caminhão do... Ainda, filha? O Caracho gargulou bem ele, porra. Aú! Vambora, filha. É eu mesmo. G.L. Gagulou. É. A minha moto tá com quem, minha moto? Essa aí, não? Pode pegar. Não consigo pegar mais. Acho que roubaram a minha moto, menor. Ah, roubaram, roubaram. Aquela outra que tava com o Michael roubaram. Os caras falaram. Roubaram a tua moto e viva de mais alguém. Peraí, 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 peraí. Arrampa. Pega tudo aí. Vamos embora, meus amigos. Qual o papo? Passaram o meu filho? Chegou embora, rapaziada. Demorou, demorou. Passaram, passaram. Papo de carga de caminhão. Carga roubada. Aí, caminhão virou aqui. Morador fez a festa, filha. Deixou forte. Esse tatuagem aí é de cria. Não, cú, você é pico. De cria. Deixou forte. Papo reto. Pô, bosta. Você voltinha, mano. Você voltinha, mano. Oi? O que? O que? Tá pensando em quem? Gasolina. Ai, troca. Prepararam pro SMA, rapaziada. Nossa, que delícia essa comida aqui. Quem tá pensando aí? Chega aí com o sorte aí pra levar a gasosa. Ei, meus amigos, cadê? Tem que pegar alguma coisa aí, mano? Não dá pra pegar tudo mesmo, tem? Tem que ser um problema. Acabou já, acabou. Acabou, já, acabou. Foi tudo já? Tem que fazer quebrada só. Acabou? Acabou? Acabou, acabou, acabou. E aí, Surge? Mano. Oi? Tem que desovar o Bramiel agora, tropa. Qual o papo? Quer desovar? Tem, tá chegando aí pra Espegina. Vai querer desovar. Tem um polícia aqui embaixo da... Tem gasolina? Você tem gasolina? Você tem gasolina? Quem tem? É, é... Faz me quebrada, dá. Vamos tacar a gasolina nele, cadê? Pega, pega, pega. Pega, faz me quebrada também, pega. Quebrada também, pega. Nós arrumamos a quebrada, pega, mano. Ele arrumou meu carro, Mocilom? Nossa, você tem um galão aí. Oi? O cara arrumou meu carro? Pra onde agora, Galo? Não, eu dei o kit pra ele, não. Ô Galo, se ligue, ela vai fazer o que agora? Vamos explodir o caminhão e vamos pro morro. Tá pra lá. Ué? Bota alguém pra ir na frente. Tá no morro já? Ah, vou pra arrumar. Não, não tem ninguém, não. Fechou, então. Doideira. Tem que... Cadê o tiro? Cadê, meu? Quem tá precisando de gasolina aí no túnel? Chegamos aqui. Já foi, já foi aqui, ó. Foi. Tava jogando já. Aham. Desce a impacidade, então, mano. Tá, cara. Qual o veículo que tem escapamento aí, isso? Pra tacar aí. Boa, boa. Cadê? O que fica daqui? O Loto, amassou. Desfecho. Caralho. Buf! A mancha vai junto lá, filho. A churrasqueira no álcool, demora a pegar, filho? Nem foi. Vai, não. Tudo junto, vambora. Já é. Vai dar nação, gente. Fala, Loto. Escaça que porra. Não sabe tacar fogo, Fátio. Maluco. O homem da churrascaria, o churrasqueiro. Maluco. Maluco. Maluco.